Internacional de São Paulo, aqui à frente os atletas de elite, os favoritos, brasileiros, quenianos, como sempre, disputando o título da Maratona Internacional de São Paulo, das grandes corridas de rua, esta é a principal do país, a principal maratona do Brasil, toda a expectativa e a largada. Começa a Maratona Internacional de São Paulo em sua décima terceira edição. Maratona que tem esse ano várias atrações, tem um confronto entre homens e mulheres, um especial sabor na Maratona, nós vamos acompanhar a luta dos atletas de elite, gente que está estreando, buscando pela primeira vez o título, 74% a umidade relativa do ar, 18 graus a temperatura em São Paulo, nesta manhã de domingo. A largada, quem está acompanhando pela televisão, quem vai para a rua, que sabe do percurso da Maratona, sabe que vai passar perto de casa, vai para a rua para dar uma força, para curtir, para participar um pouquinho da festa que tem cidades do país inteiro, que tem um Brasil correndo neste domingo de manhã. Olha aí a galera que sai para a rua, se agasalha um pouquinho, 18 graus agora, depois de uma semana vem o frio, a mensagem dos atletas. Genilson Júlio da Silva, esse 37 aqui à direita, vai se destacando. Marcelo José da Silva é o número 46. E você já tem ali o James Rotich, um queniano, número 4 ali de vermelho. Eles estão agora a 19 km por hora. Lá o Ternogueira com a gente, como sempre, acompanhando as provas do atletismo, a Maratona Internacional, uma Fran Caldeira que já ganhou a Maratona aqui no Brasil. O Fran que venceu a Maratona de 2004, é o atual campeão da São Silvestre. E para a nossa satisfação, é convidado para participar com a gente da Maratona. Fran, muito bom dia, obrigado pela presença. Começo de prova, Fran, qual é a sensação? É muita gente perto, sem você saber exatamente quem vai brigar pela vitória. Bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui com vocês. É interessante, né, fazer esse comentário do início de prova. Tem que ter muita calma nessa hora. Eu acho que o atleta necessita dessa calma. Se tratando de Maratona de São Paulo, já estive presente. Então, é manter a calma e fazer um início bem consciente para que possa chegar inteiro no final. Lembra quantas maratonas aqui em São Paulo participou? Já, Fran, nem lembra mais. É, São Paulo duas vezes, né, vencendo 2004, 2005, abandonando a prova no quilômetro 30, fazendo um treino de preparação. Então, pretendo voltar a São Paulo outras vezes. Maratona de São Paulo é uma maratona linda de se correr, é um percurso maravilhoso. Do nascimento Souza, os quenianos ficaram um pouquinho para trás. Vamos lá, o treino da maratona. Bom, Kleber, como a Marisete já está passando aí com 45 minutos, já estamos... Aí, entre os homens, eles estão todos muito juntos. Claro que é absolutamente prematuro, mas só Marisete e Jaqueline aparecem ali naquela dupla de líderes. Pois é, as duas estão bem na frente, né, se afastaram bastante da outra, Marisete e da Resende. Passagem boa dos 5 quilômetros, talvez forte, em 17,44. Repetiram nos 10 mil, mesmo ritmo, 35 e 34, o que projeta, por exemplo, a maratona se mantivesse em um ritmo, 2,28, 2,29. É um tempo fortíssimo, absurdo. Apesar de que a Jaqueline de Chebor, ela tem 2,28 em maratona, mas uma maratona no percurso plano, bem frio, bem mais frio do que esse. Já nos homens, é muito interessante ver o Chiquinho liderando a prova, o nascimento também de azul da equipe do Cruzeiro, ali atrás, são dois estreantes, né, e a gente não sabe como irão se comportar, tão fisicamente quanto psicologicamente, no decorrer de toda a prova, principalmente a partir do quilômetro 30, 32, se eles estão realmente fazendo força agora no começo. É a Maratona Internacional de São Paulo, Globo, a gente se vê por aqui. 20 e fugindo das características dele, de corredor que vem de trás e costuma ganhar a prova vindo de trás, ele está correndo no bloco da frente o tempo inteiro, então é um sinal de que realmente vai parar lá pelo 20, 22. Agora vem de amarelinho ali atrás o Elson Gracioli, que é um atleta muito experiente, tem boas marcas também em maratona, e vem ali devagarzinho, chegando no primeiro pelotão, mantendo o seu ritmo desde o começo de prova, hein, de olho nele. Foram, portanto, seis vitórias brasileiras na prova masculina. Cinco vitórias quenianas e uma vitória marroquina. O Brasil à frente aí, 12 provas, seis vitórias. É verdade, essa é a parte racional da prova, né, até o que o outro 28, 30, é a parte emocional da prova, a partir do 32, aí é com o atleta que fala mais, lógico, as pernas e o pulmão, mas o coração, ó, o sentimento, acaba falando muito mais, e ele falou, assim, versando em causa própria, porque na maratona que ele venceu em São Paulo, não estava programado dele correr a prova inteira, mas ele se sentiu tão bem, quando entrou na parte emocional da prova, ele estava tão bem, que ele acabou indo embora, fazendo um excelente resultado. A liderança continua com o Francisco dos Santos, com o Marcelo ali ao lado dele, os dois não estão muito à frente, o Marcelo José da Silva e o Francisco dos Santos. A distância é ainda bem pequena em relação ao segundo pelotão, que tem ali atletas do Brasil e do Quênia. A cidade, praticamente, 12 quilômetros ultrapassados na maratona. Do lado feminino, Márcia, é mais ou menos a mesma coisa, elas estão colocadas. Nós estamos acompanhando a Maratona Internacional de São Paulo, e daqui a pouco, logo depois da maratona, seguem as atrações do Esporte Espetacular. Curta aí, uma das atrações de hoje do Esporte Espetacular. Volta com a maratona. Em close, número 8, o Shepkwek, né? Nós vemos o Sertelis ali tentando acompanhar o ritmo, sabemos que ele não vai completar. O Chiquinho continua correndo muito fácil, e o Gracioli vem tentando manter contato com esses quatro aí, tentando se aproximar, e acho que conseguindo, sim, a passagem dos 18 quilômetros, Cleber. Pois é, o Marcelo José da Silva cai para a quinta colocação, o Elson Gracioli é aquele de amarelo lá no fundo, mais à direita ali atrás, né? E depois nós temos o Helbert, o Michael, o Zé Telles e o Francisco. Esses, você não dá nem para dizer quem está em primeiro e quem está em segundo, porque realmente eles estão juntos. Vai ser um passo aqui e um passo lá. E essa situação, Frank Caldeira? Quando se aproximam dois atletas internacionais, dois atletas de países com tradição nas provas pedestres, e aí eles chegam. Muda um pouquinho, você começa a olhar meio desconfiado, não? É, era de se esperar, né? Essa parte da quilometragem na maratona. Eles começam agora realmente a querer mostrar o seu trabalho, isso é a tática dos africanos correrem assim, para mostrarem que estão ali, que estão presentes, né? Eles têm muita essa característica, cheguei, estou aqui, para também impor um respeito. Cabe aos brasileiros agora utilizarem uma tática perfeita de corrida, realmente começa a pesar agora, é a maratona, tem que tomar cuidado com eles, porque são atletas bons e podem chegar a dar trabalho no final. Aí o Misleya, atleta da Tanzânia, o Francisco entre os dois. A velocidade de momento, 19, 20 quilômetros, com mais de 20.400, eles já vão chegando também à metade da prova, daqui a pouco a metade da prova. O Zeteles é outro que fica junto deles, com aqui à esquerda o Helben Shepkwek, do Quênia. São os quatro primeiros colocados. Outro interessante de ficar olhando é a expressão de cada um deles, né? A gente conversa sobre isso. Maratona Internacional de São Paulo, o Globo, a gente se vê por aqui. O Rio Pinheiros, estão aqui por dentro, na região da Universidade de São Paulo. Eu estava falando que é curioso ficar olhando de vez em quando, a expressão do rosto de cada um. Agora, a pouco parecia o Helben que estava rindo. Você nunca sabe se ele está rindo, se ele está respirando. Tem a Márcia que corre com a cabecinha meio pulada, né? Você já percebeu isso? É, Cléber, como a gente diz, a Márcia do Quilombo, o seu raciocínio já começa a modificar, as características do teu corpo, da cabeça, já começam a mudar um pouquinho. E depois dos 30, 35, se você for olhar, que como a gente vai assistir, né? Vai ser totalmente, os atletas com as características diferentes, já que começa o desgaste, o cansaço, o raciocínio praticamente diminui. Então, é isso aí. A Maratona, ela te oferece todos esses tipos de características para esses atletas que correm ali na frente, todo o tempo disputando, é um desgaste muito grande e por isso são características super diferentes da largada chegada. E aí, cada um com uma expressão. Essa hora ainda dá para sentir que você tem pé, né, Frank? Dá para perceber ainda que o pé está lá, bonitinho, né? Com 21 quilômetros. Dá, ainda dá para ajeitar a camiseta, o tênis ainda está limpo, ainda mais para mim, que gosto de correr todo limpinho, né? O tênis perfeito. Os atletas ficam me tirando sarro, na verdade, da minha equipe. Pô, fica correndo limpinho, fica desviando as poças d'água. Mas, realmente, o pessoal ainda está bem inteiro, se percebe que os sul-africanos ali estão conversando ainda. É o que eu falei, o pessoal tem que tomar cuidado, são os atletas experientes em maratonas e temperatura ideal, estão gostando do ritmo. Uma hora e sete quase eles passam e o Zetelis, nesse instante, o Zetelis começa a... Começa não, o Zetelis abandona a prova. Como ele estava antecipadamente prevendo, né? Ele já tinha dito que ia correr. Olha, passou por 21 quilômetros, era o que ele tinha imaginado fazer. Cumpriu o prometido para ele mesmo, né? E entre os líderes. Entre os líderes, exatamente. Ele disse que ia seguir os líderes, coisa que ele não faz normalmente quando compete em maratonas. Se fosse uma meia-maratona, ele estaria brigando pela vitória. Estava bem na foto, né? É, é verdade. Agora, quem está bem na foto são esses dois africanos, né? Tanto o queniano quanto o tanzaniano, correndo muito solto. Olha o Zetelis aí, pegou uma água, tranquilo. E está com o Andrei Campos. O Zetelis que venceu já a maratona, fez o que prometeu, Andrei. O Zetelis disse que a parada estava prevista, viu, Kleber? Quer dizer, não foi nenhum susto, nenhuma lesão. Quer dizer, era só para correr a meia-maratona mesmo, 21 quilômetros. Isso. Sim, eu ia correr só a meia mesmo, porque eu vou correr o Mundial de Maratona agora em agosto. Então, estou me preparando para ela, eu usei essa meia como treino. Sentiu bem? Bem, estou bem. Senti bem. Pena que não dá para completar, que eu acabei de correr a maratona agora em abril, né? E vou correr outro em agosto, não tem como eu completar a maratona agora, infelizmente. Fica para a próxima. Está explicado então, Kleber? Olha, está explicado. E pela facilidade... Nesse momento, ele abandona. Está ali à direita, à esquerda do vídeo. Quando passava o Gracioli, ele estava já parando ali, o Francisco Barbosa dos Santos, o Francisco dos Santos parando e abandonando a maratona. E às vezes, sempre bom lembrar, não é um abandono, é uma estratégia, era uma previsão mesmo de prova. O Gracioli está chegando ali, não está longe dos dois, não, né? Está correndo até num traçado diferente, né? Ele está mais perto ali da calçada, enquanto os dois, o Michael Misley, da Tanzânia, e o Helben Shepkwek, do Quênia, eles vêm pelo meio da rua, lá à esquerda, de amarelo. Tem explicação essa mudança de trajeto aí? É para não pisar na poça, Frank? Para ficar com o tênis ou é só para ficar escondidinho do adversário? Não, essa aí realmente é válida, essa não é para desviar de poça, né? Eu acho que não se deve correr muito o tempo todo da maratona no canto do meio-fio, por questões de cuidado com bueiros, buracos, mas em alguns trechos ele ganha vantagem de um segundo, dois segundos ali, né, da chamada tangente que o atleta faz, para ir para o final, né? Que no final ali pode, dois segundos ou três segundos, ele pode chegar a encostar nos líderes. E ainda está na briga. Está na briga. O ir um pouquinho, o trajeto é tangenciar o percurso, mas está na briga aí, 67 metros, está na briga. O objetivo dele está sendo alcançado, quer dizer, manter contato visual com os líderes para se sentir motivado, para se sentir na prova e é isso que ele está fazendo, né? Lembrando que a medição do percurso da maratona é sempre feita tangenciando-se sempre o meio-fio numa distância de menos de um metro de tangência. Então, para ganhar ali um metro, meio metro, ele tem que passar muito rente ao meio-fio, que é muito arriscado até para o atleta, né? Eles passam de 26.400 metros, aí chegando a 30.200, 30 quilômetros e 200 metros. Os líderes da prova. Aquele atrás, se for o Luiz, se for o Luiz Paulo, que eu digo se for, porque às vezes entra um ou outro gaiato no meio do caminho. Pode ser sobra também da elite feminina. Da elite feminina, é que está muito longe, ó, por exemplo, então eles acabam de passar. Maria do Carmo Arruda está ali sofrendo ainda. Pois é, que é a Maria do Carmo, que é da elite feminina, que começa a ser alcançada pelos homens, né? Mas, de toda maneira, fica a expectativa para ver se o Luiz Paulo e se o Gilmar conseguem ainda complicar a corrida dos dois africanos, o Michael Misley, da Tanzânia, e o Helben Shepkwek, do Quênia. Globo, a gente se vê por aqui. Passamos agora a viver os quilômetros. Se eu falar que a reta de chegada da prova é muita maldade com eles, Funk, já que faltou ainda 10 quilômetros? Ainda é, ainda é maldade. É maldade. É tão grande, né, Funk? Mas faltam. Para elas, exatamente 10 quilômetros. Elas estão com 32,300. Uma previsão de 2,14 alto lá, 14,50 de chegada. Lembrar mais uma vez, o recorde é 2,11 e 19, um belo tempo do Vanderlei Cordeiro de Lima, o melhor tempo da Maratona Internacional de São Paulo. Entre as mulheres, Maria Zeferina Baldaia, 2 horas 36 minutos e 7 segundos. Os dois foram os vencedores da Maratona em 2002. O Vanderlei no masculino, a Maria Zeferina no feminino. Aí estão juntos. Já conversaram, já bateram papo, sorriram. Agora, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, eles vão começar a brigar pela primeira posição. Tanzânia e Quênia. Tanzânia tentando pela primeira vez o título da Maratona. E o Quênia buscando mais uma vitória. O Rotit Solomon ganhou no ano passado. O Stephen Rougut ganhou em 2001. O David Enguit ganhou em 2000. Tivemos ainda o Paul Iego em 99. O Kipkemboi Xeruiô em 97. Foram as vitórias quenianas, as cinco vitórias quenianas. Seis vitórias do Brasil, cinco do Quênia e uma vitória do Marrocos. Marisette Rezende abandona, nesse instante, a prova feminina. Ela estava na terceira posição. A Marisette Rezende, não a Marisette Moreira. A Marisette Moreira é quem está brigando com a Jaqueline pela primeira posição. O que mais dói nessa hora, Frank? O que mais sofre o Atlântico? Você viu ali pegar um copo d'água, beber um golinho, jogar água na cabeça? Qual é a sensação física que se tem nesse momento da prova com 32 quilômetros quase? Olha, passa um milhão de coisas na cabeça do atleta. Momentos difíceis da própria vida, do dia a dia. Você começa a pensar na família, nas dificuldades. Mas em todo momento, eu acredito que o que acontece comigo, que a gente tem experiência própria, na verdade, é a dedicação dos treinos diários e a concentração em vencer. Eu acho que as dificuldades você vai deixando ao longo das quilometragens da maratona. Isso acontece em qualquer atleta. As dificuldades normalmente surgem mesmo na cabeça. E ao mesmo tempo, o Luiz Paulo e o Giomar diminuíram a diferença. Chegou a ser 230 e poucos metros. Agora está em 214 e diminuíram. Claro que também tem muito a ver com o trecho de percurso. Às vezes, os dois pegam uma subida um pouco antes, eles vão pegar uma subida um pouco depois. Mas aí continua o Misley, o Michael Misley. Estão passando naquele ponto de água que elas acabaram de passar. Aí, equilíbrio total, Frank? Não dá ainda para garantir nada, né? É, ainda não, né? Fica difícil. Mas o tanzaniano vem muito inteiro ali. Se percebe, né? Pela imagem que ele está muito inteiro. E vai dar trabalho nesse final. E a gente, essa prova promete. É, essa coisa da expressão é interessante. Segundo, uma luz externa e absolutamente juntos. Ah, vão apertando o ritmo. Eles começam a acelerar o passo, aumentar o ritmo. Pode ser agora a definição da corrida. Provavelmente, esses dois vão até lá o final brigando. A diferença agora está na casa de 500 metros, mais ou menos. 37 e 100 os homens, 37 e 700 as mulheres, em qualquer hora do dia. E vão saindo do túnel os dois que brigam pelo título no masculino. Ficou agora na frente o Helben Schepke, o Michael Misley. Deu uma olhada para trás para ver se tinha alguma ameaça ao sigo. Será que ele abdicou do primeiro lugar? Aquela olhada significa que não tem mais jeito de brigar com o Helben pelo primeiro lugar? Tem muita prova pela frente. Tem muita prova. E ainda temos a disputa. A saudável disputa homem contra mulher. Em 2005, a Márcia chegou na frente. Olha o Luiz Paulo aí, ó. Terceiro colocado, tentando a aproximação. Brigar até, de repente, pelo menos, pelo segundo lugar. Em 2005, a Márcia Narlok, que foi a campeã. Chegou na frente do José Teles, que foi o campeão masculino. No ano passado, o Solomon Rotich. É uma distância razoável, com duas horas e seis minutos, que consegue o queniano, o Helben Schepke, em relação ao Michael Misley. Tem mais um túnel pela frente, né? A Jacqueline está entrando no último túnel da prova. Pois é, esse túnel aí tem um gostinho de dificuldade maior. Pelo túnel também, o Helben Schepke. Esse é o Michael, o Michael Misley, né? Não, é o Schepke mesmo. Ele vem logo ali atrás. Ali, aqui à esquerda, né? Aqui à direita, o Helben. Lá à esquerda, o Michael. E vai passar agora, ó, a Marisette. Está se aproximando agora da Marisette, o Helben. Com ele, o Michael. O Michael deu uma mudada, completamente mudou. Traçado em relação ao Helben. É, e ele está certo, né? Uma tangência boa que ele está fazendo aqui, vai ganhar uns bons metrinhos. Igual ao mesmo traçado da Marisette, né? E a subida, hein? Olha essa subida, essa... Conta para nós, Marcia. Essa subida, nessa hora. É, realmente, depois de você percorrer quase, já 40 quilômetros, você pegar uma subida ainda no final de uma maratona, realmente complica bastante. Mas aí tem que entrar, realmente, o esforço muito grande do... O Keniano, na primeira posição, vai saindo do túnel. E essa olhada, Frank Caldeira? Está vendo se se aproxima? Está garantida a vitória ou está vendo o quanto ele ainda vai precisar suar? É, o Helben é a disputa masculina. O Misley vem ali e se ele fizer uma aproximação, a primeira colocação aí pode ficar ameaçada. Mas ele vai precisar ter muita perna, pelo que eu vejo. É, o Frank Caldeira sentindo que ainda está na luta. O tanzaniano Michael Misley, que está ali atrás, nesse momento, também ultrapassando a Jacqueline. E vai buscar aí um último esforço. Ele parece mesmo. Passa pela marca de 41 quilômetros, Shepko Ek, o líder. Passa pelos 41 quilômetros, vai chegar nesse instante, ali nos 41 quilômetros, o Michael Misley. E agora, naquela onda, faltando pouco mais de mil metros, naquela... Ele já está meio comemorando, hein? Com um quilômetro, Frank. Dá para comemorar assim? Eu não arriscaria, eu não arriscaria, apesar de... Ele não está comemorando, ele está sendo só educado, né? Mas realmente está muito inteiro, é aquilo que eu falei, o Lauter corrigiu. O Misley teria que fazer uma força grande agora e levar para o sprint final, que é difícil numa maratona. E já está bem desconfortável aí, já está... O ritmo fica, se torna difícil para fazer isso. E ele está com uma distância favorável, mas vamos esperar. Ele vem, ele vem, vem inteirão aí, com uma previsão de 2,15 e 45 de tempo de prova. 41 mil e 400 metros quase. São os momentos finais da corrida. Está aí na República do Líbano, no Ibirapuera, em São Paulo, para chegar ali na Avenida Pedro Álvares Cabral e para caminhar, correr os últimos metros até o obelisco dos heróis. Helben Shepkwek, Atlântico do Quênia, é, sendo saudado e retribuindo o carinho do... Uma largada com 23 minutos de vantagem. Para as mulheres, elas largaram 23 minutos antes dos homens. E vão chegar, aproximadamente dois minutos depois, com uma prova de um bom ritmo. Vai caminhar para os 500 metros finais. O queniano Helben Shepkwek, na décima terceira maratona, o Quênia empata, não é? Seis vitórias masculinas do Quênia, seis vitórias masculinas do Brasil, uma vitória do Shalan El Mahal e do Marrocos, seis a seis. Pois é, cabem aos nossos companheiros aqui de comentário ano que vem desempatar. No ano que vem desempatar, exatamente. Uma grande corrida. Os brasileiros chegaram a dominar a prova na primeira parte dela. Depois chegou... Olha aí, como vem bem o Luiz Paulo Antunes. Bem assim, né? Está com aquela expressão de esforço extremíssimo. Mas aí, pela terceira posição, deu aquela olhada para ver como é que está a sua posição. Mas depois de um domínio razoável brasileiro, os dois africanos chegaram. Tanto o Michael Misley, da Tanzânia, quanto o Helben Shepkwek, do Quênia, num ótimo ritmo e num momento decisivo. Acelerou o passo e vem para a vitória. O queniano Helben Shepkwek para fazer mais uma vitória do Quênia. A sexta vitória do Quênia. Ele vai para cruzar a linha de chegada. São seis vitórias agora do Brasil. Seis vitórias do Quênia, uma vitória do Marrocos. Nas 13 edições da Maratona Internacional de São Paulo. Lá atrás, o Misley ainda aperta o passo. Mas é claro que a situação agora é muito dura, difícil. Precisaria ser um super-homem ou um pouco mais para conseguir chegar. Ele tenta. O Helben vai muito tranquilo, sossegado já, interagindo com a galera que veio para o Ibirapuera para prestigiar o final da Maratona. A largada, a chegada. E ele vai se aproximando do caminho que o traz para a linha de chegada. A vitória é do queniano Helben Shepkwek. O Quênia vence. Vitória do Quênia na Maratona Internacional de São Paulo na prova feminina. O Helben ganhou a prova masculina. Vem chegando aí na segunda posição o Michael Misley. Para fazer uma dobratinha africana. Shepkwek do Quênia e Michael Misley da Tanzânia. Na segunda posição. Luiz Paulo Antunes é o primeiro brasileiro a chegar na estreia dele em Maratona. Chega na terceira posição o Luiz Paulo. Bela prova do Luiz Paulo. Dura disputada como essa. Foi muito legal. E o Luiz Paulo estreando com duas 17h20 também fez um grande resultado. Foi a terceira vitória queniana na Maratona. Tem uma vitória da Rússia. Então são nove vitórias do Brasil. E aí chegando... É o Gutenberg. Mais um brasileiro. Zé Gutenberg Ferreira na quarta posição. O quinto colocado está chegando agora. O número 28, o Adriano Bastos. Chegando aí na quinta posição. Portanto, completo o pódio masculino. Com o Kene em primeiro. Com o Helben Shepkwek em segundo. A Tanzânia com o Michael Misley. A terceira posição do Luiz Paulo Antunes. Na quarta posição chegou o Gutenberg. E na quinta posição o Adriano Bastos. Os cinco primeiros colocados da prova masculina. E na prova feminina... Com a Jaqueline em primeiro. E no misto, o primeiro a cruzar foi o Helben Shepkwek. O segundo foi o Michael Misley. O terceiro atleta a cruzar foi a Jaqueline Shebor. A campeã feminina com o Luiz Paulo e a Marisette. Tá bom, não tá? 3x2 não pode? Tá bom. Ficou equilibrada essa disputa. O mais interessante é isso. Tem a disputa no masculino. A disputa no feminino. É a disputa entre masculino e feminino. É bem legal. Bem legal.